Fala, galerinha do canal! Tô de volta hoje aí pra falar um erro que muita gente comete aí, quem é iniciante e quem é intermediário no Moriborjo também. Então hoje eu vou ajudar vocês aí com esse erro que é bem facinho de corrigir. E aí, galera e malta! Vocês estavam com saudade de mim, porque eu tava com saudade de vocês, então. Tava mesmo com saudade. Tô feliz de estar de volta aqui no Andabella. E, bom, vão ter mais vídeos aí agora, a partir da frente, né? Mais vídeos mais simples, assim, mas com conteúdo que vai ajudar vocês aí a desenvolverem o bodyboard de vocês nas ondas. Então hoje eu trouxe aí um erro que eu vejo, um erro que muita gente comete. Galera que é iniciante e quem também é intermediário, já vi cometendo esse erro, né? Que é o erro de colocar, quando quer fazer uma curva no bodyboard, imagina, eu tô descendo aqui uma esquerda. E essa mão da frente, né? Ela serve como um apoio. E a pessoa usa essa mão da frente como um peso pra baixo da prancha. Então imagina, eu quero ir pra esquerda, em vez de eu colocar o peso no cotovelo e usar a mão como apoio, eu coloco o peso na mão pra prancha ir. E isso vai tirando o cotovelo da prancha. Eu vou tentar colocar aqui, tá preto, né? A prancha é preta, pode ser que não dê pra ver. Mas imagina, eu quero ir pra esquerda aqui, quero fazer uma cavada, ou quero mesmo começar a ir pra esquerda, em vez de eu usar a mão como um apoio, se eu começar a usar a mão como força pra ir, o que vai acontecer? O cotovelo, como vocês estão vendo aí, vai ficar saindo da prancha. Isso vai gerar água, vai gerar atrito e vai ocasionar aí vocês não desenvolverem pra começar a mandar manobra tipo rolo, tipo normal. Então assim, se você tá fazendo esse erro, aí facinho de corrigir é colocar o peso, tentar colocar o peso mais no cotovelo na hora que for fazer a cavada, né, aqui, do que propriamente na mão. Se vocês repararem, ó, eu faço até sem a mão, tá vendo? Então assim, essa é uma dica, usar essa mão da frente mais como apoio. E sim, existem outros momentos ali mais específicos que a mão, ela, ali do Noose, ela serve ali com, tem outras propriedades, né, outras funções. Mas isso aí a gente pode deixar pra um próximo vídeo, eu acho que esse erro é um erro que se você corrigir, se vocês corrigirem vai ajudar aí muita gente, então eu espero que eu tenha ajudado vocês. E falar que estamos juntos, que logo vai ter mais vídeos, eu vou fazer altos vídeos curtinhos, assim, com pequenas dicas, então se você não conhece que o canal é novo, se inscreve, vou ficar amarradona. Se tá curtindo, deixa curtida que eu vou ficar super amarradona. Dizer que estamos juntos e até a próxima. Acho que amanhã eu tô de volta. Beijo!